Música Muito bom dia meu povo, tá estranhando aí? Hoje não é Márcia Lasmar não, hoje é comigo a bronca Márcia tem um probleminha aí, um probleminha não Foi aí resolver a questão da habilitação dela Pra não cair na blitz, né? Pra não pagar multa, não pode não E aí hoje eu tô aqui com vocês até quase uma hora da tarde Pra gente brincar muito e também pra gente falar muita notícia bacana, viu? Agora, agora diretor, agora é a hora mais feliz pra quem quer ficar bonita E olha, não é só pros homens não, é pras mulheres também Eu vou mostrar aqui o que a gente tem de bom hoje pra sortear Opa! Carol Beauty Center é o vale-presente no valor de 100 reais Quer ficar bonita? Quer ficar bonita? Então, ó, Carol Beauty Center você vai ligar aqui pra gente Como é que funciona? Você liga aqui pra gente O telefone tá aí na sua tela, é o 3307-3950 Você vai deixar o seu número e, é claro, a nossa produção vai anotar direitinho Porque ao vivo aqui, até o final do programa A gente vai ligar pra você no 3307-3950 Você vai falar alô? Vai falar alô, Ricardinho? Não! Não! De jeito nenhum Vai falar oi quando a gente ligar? Não! O que você vai falar quando a gente ligar? Carol Beauty Center, porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo É claro que tem lá na Carol Beauty Center Vamos chamar o VT aí da Carol pra você conhecer um pouquinho? Salão de Beleza Carol Beauty Center Onde você transforma o seu visual Trabalhamos com serviços de cabelos em geral Feminino e masculino Manicure e pedicure Designers de sobrancelhas Maquiagem e muito mais Aceitamos todos os cartões de crédito Uma equipe capacitada espera por você Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo Carol Beauty Center Conjunto João Bosco São José E Galeria Carrefour Ponta Negra 32390515 Ou 99229-6661 A gente vai repetir o telefone Porque eu sei que você em casa está eufórico pra ligar Pra ir lá na Carol Beauty Center É 3307-3950 A nossa produção está ligadinha E é claro que você vai querer ganhar esse Vale Compras No valor de 100 reais Ai como eu queria ganhar esse Vale Compras Quando a gente ligar Não diga lou Não diga oi Carol Beauty Center Porque lugar de mulher bonita Tem nome e endereço certo Vamos aos destaques do nosso programa de hoje Programa da comunidade O que a gente tem hoje diretor? Olha os destaques do programa de hoje Infelizmente muita notícia de homicídios Todos os dias a gente tem aí esse problema As pessoas matam as outras por motivos putas né O primeiro destaque Um homem foi morto a facadas Pelo próprio enteado Na zona norte de Manaus E olha gente O motivo do crime Ciúmes da própria mãe Crimes que acontecem dentro de casa Como eu falei Por motivos fúteis Não é? E a gente vai contar Toda essa história absurda Para vocês Daqui a pouquinho Aqui no programa da comunidade Também na zona norte de Manaus Um foragido da justiça Foi preso Suspeito de matar Pelo menos 10 homossexuais Na capital O que que passa na cabeça De um cidadão dele Ontem a gente deu a sonora Mostrou aí a entrevista do rapaz Aí chora na hora de ser preso A gente vai mostrar a vítima dele Um cara extremamente perigoso Estudante de jornalismo Que foi morto no ano passado Jogado no bueiro Um crime cruel que aconteceu na zona leste Aí agora ó Tá chorando A polícia encontrou ele Com os pertences do rapaz E agora se diz arrependido Daqui a pouco você vai conhecer aí Essa história Viu? Diz que é inocente Vamos ver Um outro destaque do programa da comunidade Um indígena é preso em Maués Acusado de estuprar e assassinar a paulada Gente, uma senhora de 70 anos de idade Como é que um cidadão tem coragem de estuprar De matar uma senhora em defesa de 70 anos de idade Que absurdo A gente vai mostrar essa história terrível aí pra vocês daqui a pouquinho Tem parintins também ainda Integrante de uma quadrilha especializada em arrombamento de residências Também foi preso E olha, dois suspeitos ainda estão foragidos Daqui a pouquinho a gente vai falar de todos esses destaques Pra que a gente possa mostrar aí essas coisas horríveis Que acontecem não só aqui na nossa cidade Mas também no interior do Amazonas É o programa da comunidade que já está no ar nessa quinta-feira Fica com a gente Que hoje tem muita coisa boa, meu povo Começa agora A gente começa o programa de hoje falando de um tema polêmico E que tem dividido muitas opiniões, né? A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos Anunciou que a faixa exclusiva para ônibus Vai voltar a funcionar em março na Zona Norte As avenidas Max Teixeira, Noel Núteos Onde ficou parado aí por um tempo, né? Vai voltar a funcionar Os motoristas têm que ficar atentos naqueles locais Nos outros locais, onde já há faixa azul Continua normalmente Ali na Constantinonere, na Torquato Tapajós Tem na Avenida Mário Ipiranga Que é a antiga Rua Recife Mas na Max Teixeira e Noel Núteos Começa no mês de março Motorista tem que estar atento A gente mostra tudo para vocês Como é que vai funcionar aí a faixa azul Bota na tela para a gente, diretor O anúncio foi feito nesta quarta-feira Daqui a duas semanas Quem dirige vai ter de se acostumar A usar apenas duas faixas Das avenidas Max Teixeira e Noel Núteos Isso porque a terceira é corredor exclusivo para ônibus E deve voltar a ser proibida a circulação de carros por aqui Escuta bastante porque o trânsito vai ficar um caos, né? Quer dizer, já está um caos Vai ficar mais complicado ainda Depender dos ônibus todos na faixa azul Com certeza vai melhorar Agora se tiver ônibus nas outras faixas Vai ficar uma situação exagerante Vai complicar o trânsito, né? O trânsito vai ficar mais congestionado Ano passado um homem morreu atropelado Tentando atravessar essas avenidas na zona norte da capital E o risco é uma das preocupações Depende dos motoristas Porque às vezes a gente quer passar E eles não param para a gente passar Mesmo com o braço levantado Eles não param Um dia a moça botou o pé aqui Já com sinal da gente passar, né? E o cara veio em cima dela Se ela não tira o pé tinha sido atropelada Porque não respeita Porque era para respeitar, né? Foi feito para respeitar Mas eles não estão respeitando É por isso que está acontecendo acidente A restrição de circulação na faixa azul das avenidas Noel Núteos e Maxi Teixeira Havia sido suspensa no fim do ano passado Pela prefeitura Depois dos frequentes congestionamentos no local Para os motoristas, a medida deveria ser reavaliada É uma logística que não foi estudada Não contribui em nada Só dificulta Eu acho que em horários de saída de colégio Coisas assim, fica inviável Eu acho que tem que fazer um estudo melhor Mais programado Vai ficar difícil, né? Porque vai congestionar mais o trânsito Com certeza Está aí um tema polêmico, né? Divide opiniões dos motoristas Até mesmo dos pedestres aqui Na nossa capital É complicado Mas a gente tem certeza De que ela pode vir aí para melhorar Isso porque a prefeitura fez um estudo Para que isso possa ser melhorado Qual é a maior reclamação? Os motoristas reclamam Que sempre ficam ali No meio ali Imprensados naquela faixa central É muito complicado para eles O pessoal que está de ônibus Sempre diz que chega em casa Bem rapidinho pela faixa azul É claro O ônibus vai direto Não tem mais aquele congestionamento Aquela coisa toda Não dá para passar duas horas Para chegar em casa Principalmente nos horários de rush, né? Agora, quem reclama também, gente É o pessoal que anda na faixa da direita Quem pega o ônibus na faixa da direita Daí já demora mais um pouco Para chegar em casa Porque tem todo o congestionamento Dos veículos de passeio também Então, para esse pessoal A prefeitura já anunciou Que fez um estudo Que logo, logo vai colocar em prática Quando a faixa azul Lá na Noel Núteus Na Max Teixeira Voltar a funcionar A gente traz um alerta também Que os motoristas acham Que já vão ser multados logo de imediato Não é bem assim, não, viu, gente? A coisa acontece da seguinte maneira A prefeitura vai sinalizar Toda a faixa azul Para melhorar o tráfego E também para melhorar A segurança dos pedestres Na travessia Então não vai ser logo de cara, não A prefeitura vai anunciar Aí por meio da imprensa A gente vai estar anunciando vocês Quando que vai começar De fato Essa questão da multa Só que Não dá para dar uma despertinha, não Não dá para ficar burlando a lei Sabe por quê? Porque a multa Para quem anda na faixa azul Para quem trafega na faixa azul É quase 200 reais, meu povo 191 reais e 54 centavos Ainda tem 7 pontos na carteira Vai arriscar passar por lá? É claro que não Eu não vou me arriscar A gente vai falar agora Quem é que pode passar na faixa azul? Só os ônibus do transporte coletivo Também os táxis O pessoal que faz o transporte escolar Também pode passar na faixa azul Tem também o pessoal dos caminhões guincho Quando estão em operação E aqueles ônibus que são fretados Também podem passar ali pela faixa azul O restante não, meu filho Você que tem carro de passeio aí Fique ali na sua Saia de casa mais cedo Para não pegar essa multa De 191 reais e 50 centavos Dói no bolso, né, Ricardinho? Dói no bolso, meu filho É quase 200 reais Só para tentar chegar um pouquinho Mais rápido em casa Não vale a pena não, meu povo Então é isso A partir de março Vamos redobrar a atenção Porque lá na Maqui Teixeira E na Noelúteus Lá na Cidade Nova Volta a funcionar a faixa azul A gente tem certeza que a prefeitura Vai trazer aí um plano bacana Que é para a gente Já colocar em prática essa estratégia Já para evitar realmente Que continuem esses congestionamentos Para evitar que o pessoal de casa Também O pessoal que pega O ônibus do lado direito Possa reclamar também O estudo foi feito Exatamente Para evitar Esse tipo de situação Para a gente encontrar uma solução Né, minha gente? Trânsito de Manaus Não é fácil não Principalmente Nos horários de pico ali De 7 às 8 da manhã Final da tarde ali De 5 até às 7 horas da noite 5 da tarde até às 7 da noite Eu às vezes quando saio daqui da TV Demoro mais de uma hora Para chegar em casa Mas a gente tem que ter Muita paciência Né, não é mesmo? Agora olha Hoje tem uma coisa muito bacana A gente Eu sempre estou nas ruas Fazendo reportagem E muita gente para a gente Nas ruas Para perguntar Sobre essa questão do FGTS Gente, isso é a notícia do momento O pessoal fala Como é que é essa questão do FGTS? Eu posso ter direito? Será que eu tenho direito? Como é que eu faço? Eu tenho que ir lá na Caixa? Tenho que ir na agência? Tem algum telefone para ligar? Tem que entrar em algum site? Vocês têm notícias? Enfim A gente vai ter hoje Uma entrevista Com o superintendente regional Da Caixa Econômica Federal E olha, gente Liga para cá Porque ele vai tirar Todas as dúvidas para você Manda o WhatsApp Vem com a gente ao vivo No Facebook Que o superintendente Olha, vai tirar Todas as dúvidas Ele está aqui prontinho Para conversar com a gente E olha O que você perguntar Está na mão Ele já vai responder Então realmente Para tirar todas essas dúvidas Sobre essa questão do FGTS Das contas inativas Todo mundo quer receber, né? Mas não é todo mundo Que tem direito, não Não é mesmo, Ivan? Daqui a pouco a gente conversa Com ele ao vivo E agora A gente volta Para uma notícia triste Polícia, Ricardinho Bota a sirene aí O homem foi morto Atacadas pelo próprio enteado Na comunidade Novo Mundo Na zona norte da capital Agora, gente O motivo do crime Foi por ciúme Ciúme da mãe Vamos mostrar aí Algumas imagens? Vamos mostrar aí, Carlinho Algumas imagens aí Um VT completo aí Para a gente saber O que aconteceu O que aconteceu com esse cidadão Que mata Dentro de casa É complicado Vamos ver no VT Gabriel Silva dos Santos Enteado de Jonas Tem 19 anos Segundo os familiares Ele cometeu o crime Porque não aceitava O relacionamento da mãe Ele não aceitava A relação da mãe dele Com o Jonas Porque ele já furou ele uma vez Então Ele não aceitava Porque ele tinha esperança Que a mãe dele Voltasse com o pai dele Em depoimento à polícia O suspeito disse Que matou Jonas Para se defender do padrasto Ele legou Que agiu em legítima defesa Segundo ele O Jonas Também estava com um terçado Um terçado na mão E teria investido Contra ele E ele teria se defendido Com a faca Segundo os familiares Jonas se separou da mulher E voltou a morar Aqui na casa da mãe Já fazia dois dias Tudo aconteceu aqui em frente Quando eles faziam o almoço O enteado dele Chegou e deu cerca De quatro facadas Na vítima Ele ainda foi levado Para um SPA Na zona norte da capital Mas não resistiu E morreu Quando nós estava Sentado na cadeira De morar Porque ele chegou E veio por trás E deu uma facada No Jonas Na costa do Jonas O Jonas levantou O irmão do Jonas Tentou apartar E pegou outras facadas No dedo E ele pegou E atingiu mais Outras facadas No rosto No coração dele E no braço Depois que Gabriel Esfaqueou o Jonas Ele ainda tentou Fugir do local Mas os moradores Pegaram e lincharam O suspeito preso Em flagrante A companheira da vítima Está sumida Desde ontem à tarde E aí agora ela fugiu Não fui nem na minha casa Dizer da satisfação Alguma coisa Dizer que ela tem culpa Pelo que aconteceu Porque eu tinha falado Para ela Deixa meu filho em pai Porque teu filho não aceita Falei para ela Mas ela não quis deixar Meu Deus do céu Onde é que nós estamos Meu povo Crime acontecendo Dentro de casa Agora ele chega Faz isso Mata A vítima Mata A família dele Mata A vida dele Porque agora Vai ser preso E o que vai ser Da vida desse cidadão? Vai ficar Numa penitenciária Entendeu? Ao invés de estar Estudando Ao invés De ter uma vida boa De resolver a questão Com conversa Isso acontece muito Dentro de casa Qualquer brigazinha besta Hoje é motivo Para matar alguém O que é isso Minha gente? É muito complicado Quem gostava do cara Era a mãe dele Quem tinha que gostar dele Era a mãe dele Não era ele não Agora chegar E matar Porque simplesmente Não gostava O que é isso Meu povo Onde é que nós estamos Agora aí Está lá na penitenciária Vai sofrer na penitenciária Porque não pensou Fez besteira Agora a gente vai mudar Um pouquinho de assunto A Márcia Lasmar Não veio hoje Mas é claro Que ela deixou um recadinho Para a gente Ela tinha que estar aqui Porque a Márcia Ela é intrometida Ela tem que estar aqui Todo dia E olha Está perto da hora do almoço E a Márcia vai trazer Uma super dica Para a gente Para você temperar A sua comida E ficar ó No jeitinho Bora conferir Promoção Caia na folia Com o Sazon Neste mês Sazon vai deixar O seu carnaval Muito mais Saboroso E colorido E ainda premiar Você com um incrível Jogo de jantar Com 20 peças Para concorrer É fácil Aquela facilidade Que você já conhece Basta enviar Uma foto criativa Com o seu prato Feito com um dos 11 sabores Sazon A foto mais criativa Vai ganhar No fim do mês Um belíssimo jogo De jantar Com mais de 20 peças Com 20 peças E tem mais Toda semana A gente continua Premiando você Com uma super cesta Com os itens Ajinomoto Então você sabe Faz aquela comidinha Gostosinha Para a família Coloca lá Sazon Nordeste Ou Sazon Saladas Tempera com o Sazon Você vai temperar Com muito amor E você ainda ganha Uma super cesta Com itens Ajinomoto Sazon Pode variar Pode repetir Tá aí a Marcia Elasmar Um beijo Peixinho Para você Pensa que eu não assisto Em casa É assim Ricardinho Que faz Um beijo Peixinho Para a Marcia Que com certeza Está assistindo A gente em casa Está de folga Só de novo Ah Ricardinho Te esperta Ricardinho Bora de novo Bora no Rui Aqui Bora Rui Um beijo Peixinho Para a Marcia Opa Tem até Trimelique Aqui Gostei Curte Rapaz Mesmo Gostei Olha Quem está em casa Acesse as nossas redes sociais A gente está ao vivo Pelo Facebook Daqui a pouco Eu vou bater um papinho Ao vivo Aí com vocês Manda o WhatsApp Para a gente Que a nossa produção Está ligadinha O Ricardinho Que deu uma dormida Agora No beijo peixinho Mas já se espertou Não é Ricardinho Olha aí O tanto de WhatsApp Que está chegando Para a gente Agora gente Deixa eu falar Uma coisa para vocês Vocês que estão em casa Aí agora Manda uma fotinha Para a gente Para a gente ver Que vocês estão assistindo Agora Que vocês estão com a gente Aqui no programa Da comunidade E eu quero mais Quem está fazendo Almoço aí em casa Eu quero que vocês Me matem de inveja Manda para mim Uma foto O que vai ser O que vai ser o almoço Na tua casa Quem está cozinhando Feijão Quem está fritando Aquele peixe gostoso Eu quero ver O que vai ser O almoço Na tua casa Aviso logo Quem estiver assistindo Parente, amigo Tentar chegar De supetão Ai que delícia É mesmo Porque daqui a pouco A gente vai mostrar O rapaz Que matou Dez homossexuais Olha aí Olha aí a cara dele Arrependido Chorou na delegacia Agora está preso Porque fez sem pensar Uma das vítimas Foi um estudante De jornalismo Foi encontrado Dentro de um bueiro Na zona leste de Manaus Um rapaz de bem Que esse cidadão Chega lá Que tira a vida E quem está com a gente Eu sei que vocês Estão ligadinhos Para ver a entrevista Sobre o FGPS É daqui a pouquinho Daqui a pouquinho O superintendente está ali Tomando um cafezinho Tomando uma água A gente tem muita pergunta Já no WhatsApp No Facebook também Tem dúvida gente Liga para a gente Manda um WhatsApp Vem para o Facebook Com a gente Que ele vai estar aqui Ao vivo A hora é essa De tirar essas dúvidas Fica ligado A gente volta já já Tchau Tchau Tchau